A gente estamos aqui com a enfermeira Graciara Lima, que é a enfermeira responsável aqui da UBS, da 13 delas. Queria que você explicasse essa dinâmica que vocês fizeram aqui. Faz parte de um processo de capacitação que vocês estão desenvolvendo agora, é isso? Isso. Então, assim, toda sexta-feira é aqui que se reúne para avaliar os processos de trabalho. Então, nessa cena, a gente resolveu fazer um quiz, um quiz de avaliação das nossas atividades e conhecimento também da nossa área de cobertura. Para que a equipe se sensibilize, que a gente precisa despertar ainda mais para o conhecimento da nossa comunidade, das nossas necessidades, conhecer realmente os nossos pacientes. Queria que você desse uma noção para a gente da área de vocês. Por exemplo, vocês atendem quantas famílias e, assim, esclarece um pouco das perguntas que vocês foram fazendo aqui, inclusive, né? Acompanhamos 2.640 pessoas e cerca de 930 famílias. Sim. Acompanhamos 2.640 pessoas e cerca de 930 famílias. Acompanhamos 3.640 pessoas e cerca de 930 famílias. E, por exemplo, a gente tem um objetivo de trabalho da planificação também, correto? Exatamente. Isso é o que a primeira relação fez para a gente, facilitando a nossa norma de conhecimento, a comunidade. Quer dizer, agindo de maneira organizada, você consegue atender todo mundo pelo nome, conhecer pelo nome as pessoas e atender. A gente consegue conhecer pelo nome da nossa comunidade e não só os profissionais que fazem a comunidade, mas a equipe comum. Porque esse é o objetivo, porque a equipe conhece a comunidade. Muito bem. Muito obrigado, tá?